Agora são 11 horas e 19 minutos, 11h19, estamos de volta com mais notícias. Seu programa jornalístico aqui da TV+, canal 17.1, estamos ao vivo também no YouTube, no canal TV Educa Mais. Se você quer nos acompanhar pelo YouTube, basta procurar na TV Educa Mais, você encontra o canal da TV, nós estamos ao vivo lá também. Bom, hoje estou recebendo Juarez França, presidente do Conjúvio, é isso Juarez? Isso. Bem-vindo mais uma vez, muito obrigado, prazer te receber aqui, tá? Vamos falar sobre a participação dos jovens, mas primeiro eu queria saber como que você se envolveu, desde quando que você é um militante político, como que você chega nesses movimentos e de que maneira você começa a participar? Bom, eu mais recentemente, quando estudante do ensino médio, estudava na escola técnica, no Instituto Federal, e aí foi através do Grêmio Estudantil da minha escola que me despertou esse interesse, essa participação na política mesmo, esse interesse de estar, de ser, de representar e lutar pelos direitos, né? Então foi a partir do Grêmio Estudantil Nilo Peçanha, na antiga escola técnica, no Instituto Federal, que eu me envolvi mais diretamente com essa representação, essa participação. E aí, mais recente agora, em 2019, quando nós conseguimos, através da Prefeitura de Cuiabá e do prefeito Emanuel Pinheiro, a criação do Conselho Municipal de Juventude, né? Que visa ser uma ferramenta de diálogo com a sociedade, de diálogo com os jovens, para que a gente consiga, de fato, entender os anseios e, assim, colocar a pauta, né? Para que os poderes públicos, o poder executivo, possam representar os interesses dos jovens, que muitas vezes não é ouvido e que simplesmente é pensado apenas como um futuro de uma sociedade, simplesmente é pensado como algo, uma parte da sociedade que muitas vezes não é ouvida, não pelo fato de não ter interesse, mas sim pelo fato de não ter esse conhecimento, de não ter essa busca e não ter essa experiência à frente da sociedade. Não é ouvida ou, de repente, não é que não quer ser ouvida, mas não quer participar? Porque muitos jovens, você tenta incluí-los ali no processo político e tudo mais, e dizem, ah, não, isso aí eu não quero nem saber. Então, não teria também esse fator aí determinante para essa falta de participação? Existe. Falta de ser ouvido? Existe, a partir disso, a partir do despertar do protagonismo, né? A gente entende que para que o jovem hoje participe efetivamente, ele precisa ter a despertação no protagonismo juvenil, para que ele possa entender que desde a escola, desde a base, assim como eu, tive a participação num Grêmio Estudantil, mas a gente discute a importância de que o jovem, desde o jovem na comunidade, possa ter oportunidade para isso. Então, existe sim diversos jovens que não têm esse interesse, mas que muitas vezes têm essa oportunidade de se inserir em espaços de poderes, espaços de educação, mas existem jovens que não têm essa oportunidade, que não têm esse despertar, que muitas vezes a única oportunidade que se tem é na sua comunidade, é a marginalidade, é levada para o caminho, mas a gente tem feito esse trabalho de justamente despertar esse protagonismo juvenil, para que o jovem não seja apenas aquele desinteressado. A gente vive isso principalmente na pandemia, a gente, por exemplo, na pandemia vê as diversas notícias de que o jovem é aquele que está aglomerando, é aquele que não tem cumprido o isolamento social, mas assim, quando iniciou esse período de pandemia, a gente teve um dado muito importante para nós, do Conjuve, de que muitos jovens se tornaram o chefe das suas famílias, muitos pais e avós familiares que tiveram que se ausentar dos seus locais de trabalho, e foram esses jovens que tiveram que, muitas vezes, buscar o sustento familiar e levar essa renda para o seu lar e contribuir, assim, para a sua família. Então, existem os dois lados, mas o que nós, do Conjuve, temos feito, que o nosso trabalho é, de fato, conscientizar e despertar esse protagonismo juvenil, para que as pessoas entendam a importância da participação na sociedade. Isso que eu ia perguntar para você, o Conjuve foi criado em janeiro de 2019, e de lá para cá, o que vocês já realizaram? De lá para cá, o Conjuve, a gente já realizou diversas ações, né, desde o nosso Festival da Juventude, que foi o lançamento do Conjuve, onde a gente realizou, antes do processo de pandemia, né, a gente conseguiu ter um festival gigante, com participação de diversos jovens de Cuiabá, estudantes, várias escolas, a gente já, junto, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, realizamos o cursinho pré-vestibular comunitário, que a gente levou a educação, levamos o cursinho preparatório para mais de nove pontos, né, de polos educacionais nos vários bairros de Cuiabá, seja os bairros mais distantes ou os bairros mais centrais, levando, assim, uma oportunidade para que os jovens também de baixa renda pudessem disputar uma vaga na universidade pública, na universidade, junto com todos os outros. A gente, recentemente, realizou agora uma entrega de moções de aplausos a lideranças de juventude, que nesse período da pandemia vem, de uma certa forma, contribuindo para a sociedade. A gente entregou para as jovens enfermeiras, jovens médicas, e também para o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, que são jovens que, durante esse período de pandemia, contribuíram e contribuem para a nossa Cuiabá. Contribuem, seja nas hospitais, nas clínicas, sejam trazendo recursos para o nosso Estado. Então, a gente tem feito algumas ações nesse sentido, para que o jovem também se sinta reconhecido e valorizado e não desista da sua vontade de transformar a sociedade. O Conselho é formado por 20 integrantes, 10 da sociedade civil e 10 do poder público. Você faz parte da sociedade civil? São diversos segmentos da sociedade civil, com várias representações de jovens religiosos, jovens LGBTs, jovens mulheres, que juntos aglutinam para se formar o conjuvem. Qual é a principal dificuldade para realizar esse trabalho? A principal dificuldade é por se tratar de um conselho novo na nossa Cuiabá. Então, assim, quando a gente se lida, pensa em juventude, a principal dificuldade é aquilo que você colocou. Muitas vezes, algumas pessoas têm o olhar de que o jovem não tem esse interesse, de estar preso, de não ter o interesse em participar. Então, essa é a maior dificuldade. A descrença um pouco naquilo que o jovem tem para colocar e para pontuar. Certo. E a maior facilidade? A maior facilidade é a força de vontade. A força de vontade não falta. Então, assim, é muita vontade, muita ideia e muita vontade de transformar. Bom, você está vendo aí agora há pouco, você viu a reportagem, a notícia dessa questão da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Pouca eleição, Botelho levado à presidência pela terceira vez, foi considerado inconstitucional pelo Supremo e agora teremos novas eleições. Como que você, o jovem, vê tudo isso acontecer? Ao que tudo indica, deve caminhar para apenas uma alternância de status entre os pares. A gente vê o Botelho que não pode mais estar como presidente, mas possivelmente deve continuar nessa mesa diretora. E é algo que a gente acompanha, não é de hoje que isso acontece dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A gente já vivenciou isso no passado, onde o presidente era uma gestão presidente e outra gestão era primeiro secretário. Sempre disputando e alternando essas duas cadeiras de mais importância para a Assembleia Legislativa, que é o primeiro secretário e o presidente. Então, é um passo importante poder ter essa alternância do presidente, essa decisão do STF, mas ao mesmo tempo a gente vê que apenas uma troca das cadeiras para que a gente possa passar isso para a sociedade, que teve uma mudança, mas de fato é apenas uma alternância de status. Continua todo mundo no mesmo lugar. Acaba continuando todo mundo. Todo mundo junto ali. Outro poder, a Câmara Municipal de Cuiabá, recentemente, ela homenageou 27 jovens, você deve ter sido também homenageado. Como que foi essa homenagem e qual que foi o trabalho é esse que vocês realizaram durante o Covid-19, durante a pandemia? Certo. A gente, foram homenageados 27 jovens, não necessariamente jovens que fazem parte do Conselho de Juventude, mas são jovens que em algum momento, durante esse período da pandemia, despertaram e realizaram alguma ação em prol da nossa sociedade coiabana. Um exemplo dos homenageados foi o deputado Emanuel Pinheiro Neto, que trouxe, conseguiu trazer para Cuiabá mais 40 respiradores, que conseguiu ampliar o número de 40 leitos de vagas para a Covid-19 aqui em Cuiabá. A gente homenageou também a Jéssica Baltas, que é uma enfermeira que atua na linha de frente da Covid-19, a Maria Luísa Bussato, que é médica, que também é uma jovem. Então, assim, o nosso projeto, o nosso intuito era... Homenagearam o Mano Raul? O Mano Raul, não, nessa sessão ele não foi homenageado. Mas a gente conhece o trabalho do Mano Raul também, com hip-hop. Então, a gente, nessa sessão... Eu tiraria o deputado Emanuel Neto e botaria o Mano Raul. Pois é, a gente pode... sempre é importante. Mas isso é a minha opinião. Não, com certeza. Desculpa, o apresentador disse que não pode opinar, mas eu estou dando meu pitaco aqui. Mas, nesse sentido, a gente homenageou também outros jovens que realizaram ações sociais, porque a gente entende que o período da pandemia, além daqueles que lutam na linha de frente nos hospitais, mas é importante também que nós possamos pensar no lado social. Então, durante a pandemia, tivemos jovens que entregaram máscaras, álcool, que durante esse período aí foi o que mais se encontrou no mercado. Disputa por comprar álcool, disputa por comprar máscara. E a gente sabe que lá na ponta, lá no bairro, lá no Terra Prometida, são bairros como que muitas vezes as pessoas não têm esse acesso, não têm as condições necessárias para ir ao mercado, ter o álcool, o gel, ter uma máscara de proteção. Então, a gente também homenageou nesse sentido, para que as pessoas não desistam. É aquilo que você falou. Muitas vezes o jovem, ele é tido, não como tem o interesse, mas o objetivo dessas emoções é que o jovem se sintam valorizados e não desistam de lutar pela sociedade melhor, de lutar pelos direitos e fazer o melhor para o próximo. Então, são muitas as causas que foram homenageadas. Sim, sim. Vários aspectos, vários jovens de diversas ações. Você percebe que a pandemia despertou o jovem um pouquinho mais ou não? É, a gente percebe que despertou um pouco mais a participação social, não só do jovem, mas de todo cidadão. Todo cidadão teve que pensar um pouquinho mais no próximo, mas pensar em si mesmo. Pensar pelo próximo era se manter em casa, se prevenir, mas também pensar naquele que muitas vezes não tinha condição de estar em casa nesse período da pandemia. Você acha que nós melhoramos como sociedade? Eu acredito que nós avançamos, mas temos muito para melhorar ainda dentro disso. Eu vejo quando o trânsito, quando a gente vai para o trânsito, que não melhorou muito. O trânsito continua sendo ainda o local de catarse, parece. O trânsito, a gente, inclusive, durante o período da pandemia, realizamos ações, blitz de conscientização no trânsito, no transporte público, de que as pessoas tiveram que sair mais de casa e muitas pessoas deixaram de usar o transporte coletivo para poder circular mais nas ruas com seus transportes individuais, visando não ter contato com as outras pessoas. E a gente realizou essas diversas ações também no trânsito para que as pessoas pudessem se conscientizar de que a pandemia traz problemas psicológicos para a mentalidade das pessoas, mas que esse estresse diário cotidiano de estar dentro de casa não pode ser refletido lá fora, refletido descontado ou outro com as pessoas na rua, no trânsito. Então, conscientizar as pessoas para que... Porque a gente sabe que não tem como a gente evitar esse estresse diário que causou essa pandemia de estar em casa todos os dias. Mas a gente tem que entender que não é no trânsito, não é no transporte público, as pessoas devem jogar isso. Em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Na verdade, eu vejo que é uma falta de conscientização. Deixa eu achar uma palavra aqui. Eu acho que, não sei se conscientização, mas... Ou de agradecimento. Porque o cara está ali no trânsito, está dentro de um carro. Bom ou mal, ele está dentro de um carro. Ele deveria estar grato, ser grato, porque ele não está precisando pegar um ônibus, não está precisando andar a pé, andar de bicicleta, né? Ele está dentro do carrinho dele ali, está fluindo o trânsito. Por que descarregar no outro suas neuroses, né? Então, tem que ter calma. Tem que ter calma, porque senão não dá. Agora, Juarez, digamos que essa entrevista tenha despertado em algum jovem aí a vontade de ser mais participativo. Qual o caminho? O caminho é jamais desistir dessa vontade de lutar por uma sociedade melhor, lutar pelos seus direitos. Então, nós do Conjuve, também realizamos nossas reuniões mensais, todo mês. A gente realiza uma plenária com a participação dos jovens, onde a gente debate os temas mais elevantes da sociedade nesse momento. Então, também tem as nossas redes sociais do Conjuve, onde a gente tem todas as nossas ações do Conselho. Quantos seguidores tem aí o Conjuve? Vamos ver. A gente ainda está recém, assim, muito... 254. Poucos seguidores. 264 seguidores. Mas a gente tem ali a divulgação de nossas ações, as nossas parcerias, os nossos projetos. Inclusive, lá tem hip-hop do Mano Raul. Então, sigam nas nossas redes sociais, que a gente tem todas as nossas ações e as formas de a gente participar também. Juarez França, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Prazer te receber aqui para a gente falar sobre o Conjuve. É importante a sociedade saber que existe um movimento, que existem pessoas trabalhando, que existe um trabalho sendo realizado. É muito importante. Por isso, você foi convidado hoje para a gente falar um pouquinho. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos à disposição aí sempre que preciso para que a gente possa cada vez mais falar e dar voz à juventude cuiabana. Bacana. Para procurar o Conjuve através das redes sociais? Através das redes sociais, conjuve, arroba, CBA. O site? O site, a gente não tem site, mas é... Através do Instagram. Isso. Conjuve, que a gente mostrou agora há pouco aí. Muito aí, ó. Está aí o... Não, esse aí não. Esse é o meu. Esse é o seu. Esse é o seu pessoal. Juarez FVR. E o do Conjuve, Conjuve CBA. Isso. Bacana demais. Juarez, obrigado pela tua participação. Sucesso e vida longa ao Conjuve. Muito obrigado. Até a próxima.